Você vai precisar de linha, entretela, um corte de tecido e elástico. Veja o bolso. Aqui inclinado é a parte superior dele, temos os piques da boca de bolso e você vai passar overlock ou zig-zag em todo o contorno dele. Lembre-se que os bolsos estarão sempre espelhados. Aqui temos a parte superior, zig-zag ou overlock em todo o contorno. Aqui temos a boca de bolso e os piques. Cortei essa parte em tamanho menor para visualização no vídeo. Temos o gancho frente, a lateral onde será a boca de bolso. Na boca de bolso, fusione a entretela para maior sustentação. Temos a parte costas. Visualizamos também o gancho e a lateral onde será a boca de bolso. E você vai fusionar também a entretela. Coloque direito com direito do bolso e lateral da calça frente, alinhando os piques indicados no molde e costure a boca de bolso. Vai repetir o mesmo nas costas. Coloque direito com direito do bolso e lateral da calça costas, alinhando os piques indicados no molde e costure a boca de bolso. Coloque o acabamento em overlock. ou zigue-zague nesta parte costurada. Após o acabamento, tombe a sobra de costura do avesso para o sentido do bolso e no direito dele faça uma costura de peso. keine tretilha de salto do bolso. Deixe a frente da calça com o direito para cima na mesa e coloque sobre ela o respectivo direito das costas. Alinhe o bolso. Costure todo o contorno do bolso e feche a lateral da peça, conforme você visualiza no vídeo. Se inscreva no canal. Veja o resultado. Virando a peça, temos o bolso. Assente tudo com o ferro e veja que o bolso ficará voltado para a frente da calça. E isso é muito importante. Na região do pique do molde, trave com uma costura de 1 cm a boca de bolso, na parte superior e inferior dela. Mas antes, faça acabamento em overlock ou zigue-zague na lateral da peça. Agora sim, tudo passado, faça as costuras de trava dos bolsos. E aí E aí E aí E aí Coloque direito com direito. Do gancho frente e costure. E aí 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 Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Coloque direito com direito do gancho costas e costure. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Coloque direito com direito. Coloque direito com direito, unindo frente e costas e costure-o entre pernas da calça. Para isso, comece pelo gancho e vá até uma barra. Depois, retome no gancho novamente. Faça novo retrocesso e vá até a outra barra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Alinhe as laterais e o entre pernas da barra larga colocada. Encaixe os piques e costure. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passe costura aberta. Dobre ao meio, no sentido da altura da barra e vinque com o ferro. Coloque direito desta barra com o direito da peça, alinhando as costuras de lateral e entre pernas. Em seguida, costure. Para isso, deixe o braço livre da máquina e vista a peça nela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Faça acabamento em overlock ou zig-zag. Após entretelar e vincar ao meio o cos frente e costas, no cos das costas, você irá introduzir o elástico conforme no vídeo. Em seguida, irá prendê-lo nas laterais. Legenda Adriana Zanotto Agora, faça uma costura fechando a parte inferior do cos, sem pegar no elástico. Legenda Adriana Zanotto Para o elástico, você deverá deixar a agulha baixada e levantar somente o calcador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto